Quando você vai pra fazenda, hein? Eu? Não. Você não iria? Não. Nenhum cachê legal, assim? Não. Ah, não. Eu tenho minha vida aqui fora, eu tenho meu trabalho aqui também. Não, mas se assim, chega uma proposta pra você falar, ó, independente do que você fizer lá dentro, se você voltar, você vai ter seu emprego garantido. Eu não iria. Eu não sei, acho que não. Não é por quê? Você se conhece ao ponto de falar não confia em mim. Não, porque por incrível que pareça, você não vai acreditar no que eu vou falar. Eu sou tímida, por incrível que pareça. Eu não gosto muito de aparecer. Pode ir lá na minha rede social. Mal posto coisa minha. Raro? Mas lá se esquece um pouco. Deveria até postar mais coisa. Mas eu sou meio... Ai, não, é muita exposição. Eu ficaria meio com vergonha, assim, de algumas coisas e... Ai, não sei. É porque, realmente, a gente foi pra fazenda por um dia, né? Eu lembro disso. Foi você? Os fofoqueiros todos. O Léo foi. Aí estava o Tiago Rocha. Ih, eu não vou lembrar de todo mundo agora, hein? A Minkada. O Amin, o Amin maravilhoso. Adoro o Amin. E várias pessoas. E aí, a gente ficou lá por um dia, né? E aí, é aquilo, né? Fila no banheiro. O Eric e o Ricardo foi. Nossa. Fila no banheiro. Aí começam ali as discussõezinhas, as alfinetadas. E, realmente, a gente esquece que está lá dentro. Você esquece que tem câmera. Você sai falando qualquer coisa em vários momentos. Isso porque a gente ficou um dia. Imagina quem vai ficar lá três meses. Você vai esquecendo. Você vai fazendo as coisas ali. Quando entra a cachaça. Então, quando bebe na festa. É verdade. Rapaz, Dani Araújo pagou o superchat para dar uma alfinetada e elogiar. Até que enfia alguém sensato para comentar no podcast. Parabéns, Lucas e Fabiola. Felipe Campos é terrível. Não consigo nem assistir. Maldoso demais. Tadinho. Um beijo para ele. Eu gosto dele. Quem que você não é? Agora, quem que você não é amiga das fofocas? Graças a Deus, me dou bem com todo mundo. Você acredita? Não tem briga com ninguém. Mas, tipo, só conhecido assim. Ah, não sou amigo. Amigo. Léo Dias. Você conheceu ele há anos. Vamos falar assim. Amigo ou colega? Vou te falar os nomes e você fala amigo ou colega. Léo Dias. Amigo? É, Fábia Oliveira. Amiga, amiga. Matheus Baldi. Colega. Conheci ele hoje, pessoalmente. Não, não. Espera aí. Eu já falei com ele algumas vezes no WhatsApp. Conheci ele hoje, pessoalmente. Adoraria ser amiga dele. Porque eu achei ele super simpático. Conheci hoje aqui, pessoalmente aqui. Nelson, está na emissora, tem anos, conheceu hoje. Aí tem, hein? Não, mas não dá tempo. A gente está sempre correndo. Colega, mas eu gosto dele. Conheço há muitos anos. Não é meu amigo. Quem mais? Mas não fico falando com ele sempre. Léo Lobo. Colega, mas também gosto dele há muito tempo. Conheço há anos e anos e anos. Eu estou há anos aí, né? Ele mais ainda. Mama Brusqueta. Amiga, adora mama. Kátia Fonseca. Também. Dá para dizer que é amiga. Não é amiga. Ninguém foi numa casa da outra, mas eu conheço também. Tiago Rocha. Amigo. É... Ele é... Ó, posso falar. Keila Gimenez. Míssíssima. A gente ficou... A gente está... Vocês fazem a hora da venenosa junto. Na hora da venenosa, podcast. Não dá as bicudas. Não dá uma perna dela, fala. Minha fala, para. Não, não tem essa. E outra, eu não sou Maria Microfone, né? Sabe quem é Maria Microfone? Sei. E quer falar mais que os outros e não deixa o outro falar? Ah, tem em todo lugar, né? Sim, quando minha mãe sempre fala, não tem um ditado, quando o burro fala outro baixa a orelha. Eu acho que você tem que deixar essas pessoas falarem, né? Assim, quem que essas pessoas... Fala de alguém, um desafeto, assim. Eu não tenho... Do quê? De... Na TV, assim. Alguém que você fala, isso, a pessoa não vai com a minha cara, termina o voco dela e está tudo bem. Mas dessa área de jornalista? Ah, gente, a Suzana Vieira já falou que eu sou mal amada. Nem sabe nada da minha vida. Sim. Falou para uma pessoa muito conhecida, depois eu te conto quem é, vou falar aqui, que eu não vou expor essa pessoa que me contou. Também não vou falar para você. E quem mais, assim? Alguém de reality? Ah, muitos famosos, de modo geral, muitos não gostam, né, gente? Eu tenho coluna há muitos anos, eu fazia coluna na Folha da Tarde, depois... Não, era repórter na Folha da Tarde, fui fazer coluna no Agora, fiquei anos e anos com o meu blog no i7, estou na TV na Hora da Venenosa, desde 2014, vai voltar meu blog e eu pongo... Quando volta o blog? Eu gosto, em novembro. Novembro. Vou ver direitinho o dia. É, mas assim, o povo não gosta, o povo, o povo, eles acham que eu estou aqui para ficar falando bem deles, entendeu? Por favor, né? Não tem nada meu não, né, para sair aí. Eu estou com uma, mas eu vou dar amanhã na Hora da Venenosa, uma sobre o Lucas, amanhã ao vivo, na Hora da Venenosa, às 15 horas, brincadeira. Ah, que isso. Não fiz nada, estou nem saindo de casa. Não fiz nada. Oh, estou beijando ninguém, estou fazendo nada, não estou brincando com ninguém, estou tranquilo. E a Raíssa, nunca mais você viu? Vi aqui no link esses dias. Inclusive, você volta aí no canal para ver completo ali, ó, falando de tudo. Gente boa. Ela é, né? Ela é, ela é legal. Conheceu já? Ah, tá bem, né? Não, não conheço a pessoa bem. Ah, não, acho que eu já vi alguma vez no corredor aí. Passando aí. É. Gente boa. Cara, se tiver uma fazenda nova chance de novo, eu acho que ela devia ir. Eu acho. Eu botaria ela, Lidy, Denise Rocha. Sim. Quem que você gostaria de ver de novo na fazenda? Denise Rocha. A própria Nicole Bals, eu acho ela ótima. Mas já foi duas, né? Eu sei, mas ela sempre causa. Ela sempre vê na Araújo. Mara Maravilha. Acabou de ter filha. Mara. Ixi, tanta gente boa que passou pela fazenda, né? Theo Becker. Nossa, o Theo Becker é o melhor, né? O mais polêmico, não é? Queria ver ele. Esse é o irmão desse. Ah, ele deu o start no... Ele que começou. Ele elevou o nível. Ele é o pioneiro, né? Ele é o pioneiro. Nas brigas da fazenda. E aí